Música Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada, daquele jeito Vamos encostar no varandão Vou pegar essa Acho que tem uma novadinha aqui Você que é novo, chegou agora no canal Eu sou o Lenheiro Martimotovlog aqui de Fortaleza Deixa o like, escreve no canal se não for inscrito Simbora O Wallace está com a moto dele de trilha Brinquedinho dele Ele está aprendendo a dar grau Comprou essa moto só para aprender a dar grau, tá ligado? Tem uma descida aqui A gente tem que voltar para a segunda Diz que eu tenho um barulho A atura está ligando Descida Se ligar no táxi Curva Queria tentar fazer a curva A bruta sem placa Cheguei rapaziada Diz de treino Fazer Folga Que fala, né? Bora, Janjão Beleza Estou sem adesivo Vou pegar essa semana Mandei fazer já Beleza E aí? Eita, porra Só o buraco Eita Estava demorando Aí, galera Só o buraco Olha a traseira da moto dele Como é que está? Raspa o banco, é? Destrui tudo Raspa tudo Até a alça, tá bom? Tá Muita É Conta a bruxa Vamos estar doido Foi quase E aí, beleza? É fã lá do canal Mas só tamo junto Como é o nome? Nilson025 Beleza, tamo junto Beleza, é nóis Vamos treinar, é isso aí, tamo junto Valeu Beleza, tamo junto Pegou Pegou, hein? Essa aí foi boa Consegui pegar no chão e voltar a primeira vez, tá ligado? Ainda bem que gravou Só grau que voa no Barandão Mandar um salve pro parceiro aqui Que acompanha o canal Ó os moleque, Mobi Mobi não, Shinerai Como é o nome lá do teu canal mesmo? França Motovlog Oi? França Motovlog França Motovlog, né? Um salve, tamo junto É nóis Valeu De ouro, ouro maciço De ouro, caralho 160, cada um Ah, vou ver, mano Vou com calma pra pegar o jeito Pegar o jeito da XR aí, é, rapaziada Eu não consigo zerar com ela Porque quando eu coloco o meu pé no chão, tá ligado? Minha perna fica batendo na carenagem aqui Nesse carenagem, se liga Eu não consigo zerar Vou tentar zerar Tem que deixar a perna mais pra fora E como é que eu vou fazer? tem que manter a aceleração se eu ficava bombando ainda acerto e eu pedi para ele tirar uma foto minha aqui lá para o instagram rapaziada tira uma foto minha aqui vai o o pega um vídeo aqui para as histórias uma foto veio tá no instagram aí faz um vídeozinho uma foto E aí 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 Eu queria travar o guidão se liga eu não consigo mano Salvei primeiro Salvei primeiro Salvei aqui primeiro Pegou bem direitinho Massa Posta aí Posta posta Bufo Posta aí aí tu tira uma foto aí para ver como é que fica Se pegar em movimento né Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu queria tirar uma foto assim pegando na nos ferros dela se liga será que a câmera tá gravando tem retrovisão a moto não dá nem para saber o visto da seta agora eita porra caralho doido eita porra caralho doido caralho eu pisei no fredom ver ela veio demais ela veio demais eu tinha tirado a mão do guidon para pegar aqui a bicha é forte mano tá doido tá com uma soca aqui no banco aqui mano ei vai para a câmera vai para a câmera do celular mesmo caralho doido pensei que eu ia virar mano segurei de uma vez eita que medo caralho tá aqui os ovos aqui agora vai dar bom valeu tamo junto perdi a concentração perdi a concentração total mas depois dessa depois desse susto aí tu é doido mano chega suei susto da porra meu caralho eu pisei tão forte no frego eu fui parar lá na frente eu vou mais uma tentativa aqui pega nas grades só mais uma perdi a concentração meu não deixe quieto deixa o like se inscreve tamo junto salve para o janjão que me prestou me prestou a xre valeu fui vamos lá eu eu